galera beleza, Alexandre os carros na área, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos estamos com a Hilux 2015, ano em modelo, SRV automática, o carro está aqui em Brasília, Distrito Federal está para vender, fica no vídeo, que eu vou mostrar esse carro bem detalhadamente, já já eu falo o valor deixa o joinha, deixa um like aí, Alexandre os carros na área, vendendo o carro para todo o país aí olha a nova plaquinha do canal, depois comenta aí se ficou bom essa Hilux é 2015, olha pessoal, preto metálico, tem uns retoques na pintura, tem que fazer um polimento nela mas a neta é boa, não é batida, o carro está em uma loja de veículos, os carros tem garantia e procedência 4x4, SRV, trouxe uma agulha aí, obrigado meu querido, Deus abençoe, tomou uma agulha aqui porque o clima está seco mete nova, viu pessoal, zerado, ela tem uns retoques, o que é retoque? alguma arranhadinha, a pessoa pega e dá uma pintura nela, mas não é batida é carro passado em teste de cautelar aqui, não tem leilão, carro muito novo, carro inteiro obrigado louca, sede é fácil, fala muito estou fazendo bastante vídeo aqui olha pessoal, ela está só um pouquinho gasto o volante, mas isso aqui é fácil, é só mandar encapar de couro ela já é couro, mas está um pouquinho gasto, o que tem que fazer? encapar, fica R$ 170,00 encapar zerado esse aqui de couro, olha o espelho cromado dela que o rapaz comprou, o banco de couro dela é tudo bom ela é automática, 4x4, multimídia, ar digital, traçada vou abrir o capô dela para mostrar vou mostrar aqui primeiro show de bola, o preço dela pessoal, preço imperdível carro que custa R$ 145,00 você vai levar para R$ 135,00 R$ 10.000,00 mais barato mais barato, né? foi aprovado pela DECA uma vistoria cautelar muito boa chama nós ao telefone vou abrir o capô dela abri o capô dela aqui já puxei, só abri aqui abrimos aqui o cofre do motor motor 3.0 a diesel turbo intercooler R$ 171,00 de potência carro não é batido carro é todo original, todo lacrado carro show de bola pessoal, carro desse aqui vale R$ 140,00 toda hora R$ 140,00, R$ 145,00 eu já vendi de R$ 150,00 esses carros estamos fazendo R$ 135,00 2015 é a última Hiluxa mais valorizada que tem então isso aqui é uma grande oportunidade que você não pode perder está calçada de pneus carro com garantia, procedência carro está em uma loja de veículos então compensa você comprar um carro que custa R$ 140,00, R$ 145,00 por R$ 135,00 então é uma grande oportunidade caminhonete show de bola quatro pneus novos semi-novos, não é novos não vamos falar novos vamos falar semi-novos está 90% bom o pneu aqui também apertar não vai dar para abrir a tampa traseira dela não, entendeu? e tem essa caminhonete aqui que eu vou fazer um vídeo também já não vai dar para abrir o capu muito apertado vou emendar nesse vídeo mesmo aqui essa C10 aqui é 2021-22 câmbio manual 4x4 só que ela vem com roda de ferro ela não vem com estriva ele comprou estriva ele comprou roda de liga leve que essa roda aqui ele pagou a grana ele botou espelho cromado botou raco de teto botou banco de couro entendeu? a caminhonete aqui muito apertado não para filmar direito capota marítima ele gastou nesse carro aqui uma média dos 15 mil reais a mais porque essa caminhonete ela é uma caminhonete vamos falar que não tem banco de couro ela não tem roda ela tem roda de ferro ela não tem multimídia ele botou multimídia ele equipou a caminhonete ele gastou 15 mil nela entendeu? e está vendendo bem mais barato que na tabela FIP esse carro custa 146 mil reais na tabela FIP só que ele gastou 15 mil reais nela pessoal está vendendo por 138 olha quanto você está ganhando de 146 para 138 mais 15 mil reais de equipamento então é uma grande oportunidade e você não pode deixar de comprar essa caminhonete aqui 2021, 2022 está com 54 mil quilômetros quatro pneus e quatro rodas zero só essas rodas aqui é oito, dez mil e fora os equipamentos ele gastou mais de 15 mil aí pessoal me liga deixa o like qualquer carro que você precisar aqui em Brasília fala comigo temos vários beleza? aqui ó todos esses carros aqui estão comigo para vender fala comigo aí dá um alô já fiz vídeo de vários carros aqui essa estradinha aqui também está barato dois mil e dez completa gabina estendida trinta e nove mil reais o carro vale quarenta e dois quarenta e três vale a vapa trinta e nove me liga pessoal deixa o like se inscreva no canal Deus abençoe a cada um tchau tchau pessoal começando o vídeo aqui dessa SW4 que está para vender aqui em Brasília essa aqui é dois mil e dez sete lugares carro muito novo sou Alexandre dos Carros sou vendedor e corretor de carros vendo carro para todo o país aí usando o nosso canal do YouTube deixa o joinha deixa o like o sol está quente está muito quente aqui em Brasília o clima seco calor vamos que vamos olha aqui meu telefone chama nós aí vamos mostrar essa SW4 detalhadamente esse carro é o único dono carro tem manual nota fiscal copia de chave essa aqui é zero viu pessoal você que está pensando em viajar com a família aí carro sete lugares está aqui ó essa aqui é diferenciada único dono sete lugares foi tirado em Brasília meio ruim para filmar aqui vamos tentar olha que carro zerado pintura muito boa ranhadinho mínima coisa aqui nada grave quantos mil que vamos testar aqui está com cento e setenta mil cento e setenta mil km né beleza pessoal cento e setenta mil km rodado é muito nova único dono manual cópia de chave tem tudo multimídia automática sete lugares os bancos da caminhonete tudo zeradinho caminhonete boa para uso em dois mil e dez diferenciada viu show de bola já vou abrir o capu dela para mostrar para vocês aí olha que show de bola olha o banco sete lugares dela que top pessoal limpinho único dono carro zero rapaz dois mil e dez mas para botar um carro dois mil e quinze dois mil e dezesseis perto dela não perde não ela é muito inteira o jacarandá olha aqui gostei dela viu eu compraria esse carro aqui na hora para usar e o valor dela é um preço bom estava querendo cento e dez mil fez cento e oito só que ele não abaixa cento e oito mil sem desconto eu já tirei dois mil já baixei dois mil dela aqui aí ó sete lugares esses bancos aqui você pode guardar eles tudo saída de ar-condicionado para todo lado aí essa aqui é a diesel é uma das melhores que tem carro lacrado o carro nunca foi batido SRV nova único dono é único dono tem procedência beleza pessoal espelho cromado vou abrir o cofre do motor aqui para mostrar para vocês cento e oito mil preço imperdível você que está precisando de viajar está aqui o carro esse carro aqui é para uso fala comprei esse aqui não vendo mais vamos abrir esse capuz daqui rapidinho para mostrar o motor para o rapaz abrimos aqui o cofre do motor para dar uma olhada todo original carro estruturado nunca foi mexida nunca foi batida caminhonete para mim nota dez viu não vi defeito não eu compraria na hora se eu quero um carro um SW4 eu falo para vocês na hora esse carro eu ia levar ela é que eu comprei um S10 nova agora porque senão eu comprei esse carro gostei muito dela está com cento e setenta mil quilômetros só zerado carro que estava vendendo a cento e dez faz cento e oito beleza pessoal me liga meu telefone vai estar aí o carro está aqui em Brasília Distrito Federal pode ser a pausa na aparelha ou na TV chama nós aí tchau essa SW4 que merece joinha dá muito like aí pessoal Deus abençoa cada um qualquer carro que você precisar aqui em Brasília fala comigo tenho vários carros aí qualquer tipo de veículo aqui todos esses carros aqui pessoal só para vender eu já filmei esse carro aqui tá muitos carros SW4 Hilux S10 qualquer carro que você quiser aqui fala comigo beleza a gente tem vários carros eu já filmei aqui vou filmar de noite Hilux aqui Hilux 2015 135 mil reais automática completa S10 2022 completa de tudo câmbio manual só que essa aqui é a SL toda equipada estrivo hacker de teto espelho cromado jogo de roda completa de tudo 138 mil vale 146 vai ter vídeo dela também beleza pessoal qualquer carro que você quiser chama nós no zap carro está aqui em Brasília Distrito Federal beleza se inscreva no nosso bate canal Deus abençoe a cada um se inscreva no K O que é isso?